E aí o Vitória, imprimido, velocidade, Juninho. Juninho, escapa pela esquerda. Perpere fazer o cruzamento, Neilton dominou, cara a cara com o goleiro. GOOOOOOOL! Tabela com o Brian, Juninho, entrou o cara a cara com o goleiro. GOOOOOOOL! Juninho, camisa número 16, a tabelinha, triangulação, Neilton, Juninho, cara a cara com o tigre, tocando no cantinho esquerdo. Já distribui, joga pra esquerda, quem aparece é Juninho. Juninho domina, fez a finta pra cima do Daniel Guedes, rolou pra trás, vem a BOMBAAA! Sai do ali Juninho, bonito corte do Juninho. Chegou no Juninho, bateu pro gol! Já cobrou o Goiás, lá pelo lado esquerdo. Juninho, novo levantamento buscando o Léo Gamalho, de cabeça! Perdeu, perdeu pro Juninho, Juninho toca a bola pra esquerda. Outra vez a bola muito dividida, o Juninho fez o corte, e o Vitória tem a chance de arrancar. Já tocou por dentro, Juninho, cruzamento na área. Mais um cruzamento. Mulinho! 보� 용imento! ViníciusWeb! ViníciusHeb! ViníciusHeb! Vou reen our 버gas! Veencia! Vinícius! ViníciusWeb! Tentou passar, não conseguiu Perdeu a bola para o Juninho Juninho tenta lançar rápido aqui pela esquerda Juninho tem cruzamento, André Lima Juninho fechou o espaço Juninho tenta lançar rápido aqui pela esquerda Juninho tenta lançar rápido aqui pela esquerda Juninho, Juninho por dentro Olha o Juninho, dois belos cortes ali, limpou o lance Juninho foi achando a pênalti Marcação de pênalti Na esquerda para o Juninho, sempre uma opção forte de ataque Consegue o levantamento na área para a Gabalho